Alô velha mídia, história é nóis aí pai Se tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro tchepão Sou maquiando em biquíni, dá maior pressão Eu tava querendo rever esse teu pacotão Alô varela, meu caralho, 4ml pra tocar aí Alô calos da mídia E bola aí, brisa aí, hoje a noite é nem prazer E faz o que quiser fazer, pode até subir e descer E num papinho faz assim, vende, 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 miki Hoje a noite eu tô fácil, tô fácil E tá ok, tá gostoso, então joga tudão E vem que vem, outra vez, senta pro tchepão Sou maquiando em biquíni, dá maior pressão Eu tava querendo rever esse teu pacotão E fala aí, brisa aí, hoje a noite é nem prazer E faz o que quiser fazer, pode até subir e descer E num papinho faz assim, vende, 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 miki E olha onde eu tô fácil, tô fácil Lucas Macedo, alô Joe Macedo Alô Casey Luiz, alô Joe Luiz A turma que tá com o M&M 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.